A Guarda Municipal de Aracaju realiza a campanha Você não está sozinha? Escute, acolha, denuncie. Jéssica Cruz tem novidade sobre esse assunto, hein, Jéssica? Balança aí, querida. Olá, Sérgio, boa tarde. Pois é, eu já estou aqui no Shopping, Romar, onde tem esse cenário que, na verdade, é um convite para que essa mulher tenha mais acesso à informação e possa fazer denúncia. O intuito aqui é combater a violência. A gente já conversa aqui com o sub-inspetor Fernando Mendonça, comandante da Guarda Municipal de Aracaju, porque essa não é a primeira vez que uma ação como essa acontece num mês tão importante, que é o mês de agosto, de combate à violência doméstica. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. A Guarda Municipal de Aracaju já faz esse stand aqui no Shopping, traz essa informação para as mulheres. Ele vai estar aqui funcionando no horário das 10h às 22h e todas as pessoas que vêm aqui vão poder conhecer o trabalho da Patrulha Maria da Penha, vão poder ter ideia dos tipos de violência que acontecem, porque muitas das mulheres não sabem até que estão sofrendo algum tipo de violência. Então, a intenção aqui é trazer essa informação e, como em outros momentos, a gente poder até estar orientando e conduzindo até a autoridade policial, que em alguns casos ocorreram, as pessoas vêm trazer denúncia aqui no momento que o stand estava em funcionamento. Isso foi feito. O senhor falou uma coisa interessante na nossa conversa, porque tem mulheres que não conseguem ir até uma delegacia, mas conseguem vir ao shopping sozinhas. Esse é o momento? Vocês têm até um exemplo com relação a isso? Sim, nós temos um exemplo no ano passado, que ocorreu até aqui nesse mesmo shopping, que foi uma mulher, uma senhora, que veio alegar que estava sofrendo a violência patrimonial. Ou seja, o filho dela estava recolhendo o cartão dela e estava sem acesso ao salário dela. Então, ela não tinha oportunidade para a delegacia, porque ela estava sempre próximo, acompanhando. Então, ela viu que ia ter aqui o stand disponível da Patrulha Maria da Penha. Ela solicitou, informou que vinha ao shopping e, chegando ao shopping, ela fez diretamente contato com as guardiãs que nós temos aqui para fazer esse atendimento. E daí em diante foi feito um encaminhamento à delegacia, à autoridade policial e as medidas cabíveis foram tomadas. É muito importante frisar que a Guarda Municipal já trabalha em prol da mulher com a Patrulha Maria da Penha. Esse suporte aqui é dado pela patrulha tem um trabalho muito específico também, que é para aquela mulher que tem medida protetiva. a subinspetora Viliane fala melhor sobre isso, que é a coordenadora dessa patrulha, que é fundamental para que essas mulheres não cheguem ao pior, que é o feminicídio, né? Sim, olá, boa tarde. Então, a gente só acompanha as mulheres que são encaminhadas pelo Tribunal de Justiça com medidas protetivas de urgência. Então, hoje é a missão da Patrulha Maria da Penha fazer esse suporte, esse acolhimento, essa proteção desse tipo de mulher que é encaminhada pelo Tribunal. Mas aqui na exposição, a gente vai estar ouvindo todas as mulheres, independente de terem medida protetiva ou não, né? A gente vai fazer essa escuta, vai fazer os encaminhamentos, né? Vai dar esse suporte para ela, para que ela saia com o problema dela resolvido, caso esteja inserida no processo de violência. Aqui, por exemplo, tem o CRAM, que é o Centro de Referência de Atenção à Mulher, para que essa mulher seja acolhida. Se ela tiver um boletim de ocorrência, se ela não tiver ainda um boletim de ocorrência, ela pode ser assistida pelo CRAM. Sim, o apoio aqui é exatamente isso. Às vezes a mulher não sabe se ela está inserida no processo de violência, né? Então, ela vem, conversa conosco, a gente acaba tirando toda a dúvida que ela vier ter. E se for o caso de estar inserida, ela já vai ter um acolhimento imediato, né? Sendo atendida pelo CRAM. Tem um aplicativo também que vai dar esse suporte para ela, ajudando a baixar, e ela ter essa proteção. E, na pior da situação, se for o caso, a gente vai fazer o encaminhamento da delegacia, caso ela queira, para daí fazer a denúncia. A subestrutura falou sobre o aplicativo. Vou até trocar aqui de lado para conversar com a Carol Santos, que é analista comercial do SOS Maria da Penha. O SOS Maria da Penha que está presente em todos os estados e fazendo parceria justamente com os setores públicos para que essa mulher tenha acesso a uma denúncia, sem precisar também ir até uma delegacia? Isso mesmo, né? O aplicativo tem todo esse suporte, como o Viliane ressaltou aqui. Tem um espaço para as mulheres que são assistidas, para as que não são assistidas. Ela pode vir aqui no shopping, que ela vai ser acolhida, tanto pela guarda, tanto pelo aplicativo. Estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas, caso ela tenha, explicar melhor, para ela entender melhor acerca do aplicativo, e trazer todas essas informações para que ela possa ser, de fato, acolhida. Essa mulher, ela pode, inclusive, selecionar pessoas de confiança para que, em um momento de vulnerabilidade, ela possa acionar essas pessoas? Sim, ela tem. A parte das não assistidas no aplicativo, ela pode se cadastrar também e cadastrar seus contatos de confiança. E caso ela se encontre em uma situação de emergência, ela vai acionar o aplicativo e o aplicativo vai mandar a sua pedido de ajuda e sua localização para os seus guardiões, que são seus contatos de confiança. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente, tanto no Android, iOS? Sim, o aplicativo é gratuito, pode ser baixado tanto na plataforma iOS, tanto na plataforma Android. Muito obrigada pelas informações. Sérgio, como foi dito, começou nesta quinta-feira essa exposição com prestação de serviço para a mulher e segue até o sábado.